Bom dia, família! Tudo bem, amigos e amigas? Bom dia, família! A nós aí de novo, hein? A Ariane tá aqui, como sempre, no sol, por causa das pratinhas solar. Adivinha onde estamos? Onde estamos, loira? Estamos em Brusque! Uhul! Então, família, a gente parou aqui, mandamos fazer as camisetas aí do nosso projeto e compramos algumas camisetas referentes à Kombi pra gente poder vender na estrada, né? E tentar arrecadar um dinheiro aí pra continuar a viagem. Senão, a viagem para. E pra não parar, né? Como que é as camisas aí, loira? Olha, família, que fofura! A camiseta é de criancinha! Olha, que fofurinha! Essas daqui já estavam prontas, família? Essas daqui já estavam. E a gente tá esperando a nossa aí ficar pronta. Eu acho que essa de 12 anos cabe sim. A gente tá esperando aí ficar pronta as nossas camisas para dobrar tudo bonitinho e continuar a viagem. Olha aí, família, que lindo! Nós vamos mostrar aí pra vocês assim que chegar a nossa, a de adulto, que também tem essa Kombi, e a nossa com a nossa locomarca. O projeto... Aguardem as camisetas! Perfeição! Perfeição! Vamos lá! As camisetas com o logo do projeto... Viva a vida! Até que sim, olha! É isso aí, família! Bom, família, sabe o que que é isso? É as camisetas que chegaram! Uhul! Bora lá ver, família! Olha que linda! Várias cores! Tem aqui a minha predileta. Temos rosinha! Vários tamanhos. Vários tamanhos. Tem pra todo mundo, tem pra toda a família. Tem B, F, G, G, G... Mostra mais cores. Vermelha. O que mais? Verde, azul. Tem a verde, tem a azul, tem cinza. Olha que linda! Lembrando que homem também usa rosa. E mulher usa azul. E temos também, adivinha! Que o nosso logo! Uhul! Olha que linda! Ai, que linda, família! Tá na sombra aqui. Não tá aparecendo legal. Não? Não. Bora procurar um lugar pra ver melhor. Olha, família! Dá pra ver, amor? Eu acho que dá. Olha que linda! Modelete especial pra vocês. Tem as das criancinhas que já mostramos. É, das crianças. Vários tamanhos. Ih! Vamos falar o preço agora, amor? Ou logo, logo vamos tá falando? Não, pode falar. Pode falar. A gente vai vender as camisetas apenas 30 reais, família. Vamos vender aí um precinho bem bacana pra vocês. Pra ajudar a gente aí. Pra poder ajudar a gente na estrada. Colocar gasolina. Mais um KM rodado. Cada camiseta comprada, vocês vão tá ajudando aí a gente um KM rodado. E eu amei! Essa daqui já é minha, tá? Tira os olhos. E das crianças, o preço das camisetas das crianças? Das crianças vai ser 25 reais. 25 das crianças. Das crianças não tem do Projeto Viva a Vida. Tem só da combizinha. Tem só a combizinha. E a do Projeto Viva a Vida é 30 reais. E das combinhas também é 30 reais. Vários tamanhos, várias coisas. Um precinho assim, ó. Pra vocês comprarem. Da combinha. E do nosso logo aqui. Apenas 30 reais também. Vários tamanhos aí. Toda amarela com logo aí em vermelho. Bora fazer os pedidos, família. Que essa daqui já é minha. Se alguém quiser as camisetas aí, ó. Adiciona a gente no WhatsApp. A gente vê o local, né? Isso. Aí você só adiciona a gente no WhatsApp. Fazer o pedido. E aí a gente vai ver um lugar. Que a gente parasse em 3, 4 dias. E a gente faz o envio. Calcula o frete. Fala pra vocês o frete. E aí a gente faz o envio. Isso. A pessoa faz o depósito na conta corrente. E a gente faz o envio pra pessoa. Pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil. Pra todo mundo. Se tiver espanhol, querendo. A gente aceita. Qualquer lugar do mundo. E agora vem o quê? O trabalho. E agora trabalhou. Agora vem a parte triste. Achar um espaço na Kombi. Pra gente colocar nossos produtos. É. Vamos ter que jogar algumas coisas da Kombi. Pra dar espaço. Algumas. A gente vai revirar aí a Kombi. Vai ver aí o espaço. E vamos ter que desfazer de alguma coisa. E lembrando sempre, família. Ainda tem boné a 20 reais. Uhum. Chaveiro. A 8. A 8. A bolsa. Temos ainda bastante bolsa. A bolsa a 15 reais. 15 reais. E a gente envia pelo correio aí. É isso aí. Vamos guardar? Bora trabalhar? Porque agora... Eu tô enrolando aqui conversando. E trabalhar nada. Bora trabalhar? Tá guardando tudo aí, loira? É. Vai caber tudo dentro da Kombi? A dúvida é... Tomara que sim. E aí a gente coloca no nosso polo sacola. Vai dividir no casacola, no polo. A certa dificuldade aí, família. Achar espaço. Já tiramos três vezes. Estamos na terceira... Ó, tá até suando. Terceira tentativa. É, terceira tentativa. Tira tudo de novo. Põe novamente. Já ocupamos ali um espaço. Tiramos bastante coisa da Kombi. Mas, mesmo assim, tá difícil. Não cabe. Eu acho que vai ser a quarta vez. A gente vai ter que tirar de novo. Ainda tem a infantil aqui. Até levantou a tábua aqui. Até a sua vez, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma